Acesse o nosso site www.fema.org Observe Osho, contemple esses sutras, tente vivê-los por experiência própria, porque Buda não é uma pessoa religiosa comum, ele não está interessado em milagres, ele não está interessado em nada oculto, esotérico, ele está interessado em transformá-lo, ele é muito pé no chão. Moisés e Jesus estavam jogando golfe no Celestial Country Club, Jesus inicia a partida e acerta o buraco numa tacada, então Moisés vem e também acerta na primeira tacada. Bem Moe, até aqui estamos empatados, diz Jesus. Olha aqui Jake, protesta Moisés, fizemos nosso ponto, agora o que você diz de deixar de lado os milagres e jogarmos um pouco de golfe? Buda nunca fez nenhum milagre, esse é o milagre, ele não está interessado em mistificar você, todo seu esforço é para lhe dar a chave, de modo que você possa abrir as portas de todos os mistérios. Ele é muito existencial, não filosófico, não intelectual em sua abordagem, ele não é mental, mas muito prático, pragmático, toda sua abordagem é experimental, experiencial, assim você não será capaz de compreendê-lo se continuar apenas lendo. Tente experimentar o que ele está dizendo, tente aquietar a mente, refletir, observar e veja você mesmo o que acontece. Liberdade, bem-aventurança, verdade, sabedoria, inocência, pureza, milhares de flores começam a desabrochar em você, a primavera de repente se abre para você. Raoni Duarte, existem duas formas de se viver a vida, acordado, em estado meditativo ou dormindo, identificado com o ego. E o estado meditativo é o estado da mais pura observação, e para haver observação tem que haver não julgamento, trata-se de dois estados completamente opostos e exclusivos, ou você está observando ou você está julgando. E o julgamento nada mais é do que o ego no controle, atuando através da mente. Então, enquanto a consciência não tomar as rédeas da situação, enquanto a identificação com o ego persistir, você estará sob os domínios de uma mente inquieta, uma mente cheia de desejos, cheia de julgamentos. Aquiete a mente. É verdade que o estado meditativo independe do estado do seu corpo físico, ou seja, você pode estar correndo e estar em estado meditativo. Você pode estar dando uma palestra e estar em estado meditativo. É tudo uma questão de consciência. Assim como também é verdade que o estado meditativo pode ser alcançado de forma mais rápida a partir do silêncio do corpo físico. Observe a fala dos mestres espirituais. Em todos os ensinamentos, o silêncio está presente. E a razão do silêncio é muito simples. Quanto menos eventos estiverem ocorrendo, quanto menor a distração, mais fácil fica de se tornar o observador. E assim que você ficar em silêncio, é hora de observar a própria mente. E é preciso compreender que a mente, a serviço do ego, não quer ver você em silêncio de forma alguma. O ego sabe e, por isso, teme o poder do silêncio. Então, é preciso estar consciente que a mente fará de tudo para tirá-lo da quietude. Acontece que ela te conhece como ninguém. Logo, ela usará a playlist dos afazeres mais executados na semana para te sugestionar a quebra do silêncio. Para te tirar da ação através da não-ação. E é nessas horas que você precisa ter um compromisso sério com a observação, independentemente do que a mente lhe ofereça. Por mais tentador que seja, permaneça em silêncio e observando. Outro ponto que você precisa compreender e aceitar é a sua inabilidade em ficar em silêncio. Você passou tanto tempo na agitação, você se acostumou tanto com um ritmo acelerado, que a simples ideia de ficar em silêncio muitas vezes soa como algo assustador. E isso corresponde a dizer que, assim como em qualquer outra coisa, existe uma curva de aprendizado do silêncio. Então, é natural que, no início, você consiga permanecer em silêncio por poucos minutos até que a mente o pegue. Como você foi moldado para o barulho, é necessário que exista a força de vontade. E caso você persista, caso faça do silêncio sua prioridade, você será agraciado com o estado da mais pura observação, da atenção plena. E quanto mais você observar, quanto mais conseguir não se identificar, maior será o seu poder de compreensão e, consequentemente, mais expandida ficará a sua consciência. Em outras palavras, quanto mais você observar, maior será a sua capacidade de dar vazão à sua verdadeira essência, o amor incondicional. Busque conhecimento, emita amor, seja luz. Texto por Raoni Duarte 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 Obrigado.